O acidente aconteceu na noite desta terça-feira na BR-226, a 10 quilômetros de Barra do Corda, sentido a Presidente Dutra. De acordo com informações, o motorista desta carreta trucada de placas IVQ 4096 de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, teria perdido o controle do volante na descida de uma curva. O local é perigoso e já provocou diversos acidentes envolvendo caminhões de pequeno e grande porte. O parabrisas da Scania ficou completamente destruído. Peças de roupas e até uma rede estavam espalhadas na cabine do veículo. O Emanuel Costa de Souza passava no local no momento do acidente. Foi ele quem socorreu o motorista. Perdeu o controle logo aqui após uns 30 quilômetros. Aí virou, tiramos do carro, o samba o levou, o pé dele está ferido, cabeça cortada. E estamos aguardando a polícia chegar para o pessoal não saque a carga. Você estava no momento aqui que o motorista estava na cabine, você que socorreu. Foi, a gente ajudou ele a sair da cabine com o pé todo facheado e outros colegas foram chegando e assim fizemos o socorro dele. Mas ele estava respondendo? Estava normal? Normal. Corre risco de vida? Não, não. Peguei o celular dele para ligar para a família dele, para a empresa e assim estamos aguardando a polícia chegar aqui. Mas o melhor está por vir aí, que ele não teve nada, né? Até as 8 horas da noite, ninguém sabia informar o que teria levado o condutor da carreta a perder o controle da direção. O tombamento deixou a Scania com os pneus de frente para a BR-226. A carroceria ficou parcialmente destruída. A boa notícia é que a carga de móveis permaneceu intacta. Por isso, o cuidado para não ser saqueada. Você sabe dizer de onde ele vinha? Ele veio em sentido Barra do Cordo. Agora a cidade, eu não sei ainda, né? Porque eu peguei umas notas fiscais, o menino levou, tudo está ali para o SAMU, viu? Mas a família falou que era do Rio Grande do Sul. A carga é de quê? É só móveis. Guarda-roupa, armário. E vocês estão aqui vigiando para não ser saqueada, né? Não é para o companheiro, para não saquear, né? O senhor é caminhandeiro? Não. Eu moro em Governador de Rocha. Eu trabalho num hospital aqui na prefeitura de Itaipava, Grajaú. Eu passei e socorri a eles aí.